Salve, salve rapaziada, vídeo novo no canal, Fatal e Satisfatório 2022, o vídeo foi feito da melhor forma, todas as rimas estão legendadas, espero que vocês curtam, deixe o seu like, se inscreva no canal, vai fortalecer muito, tamo junto. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 sal Cê tá ligado, meu truta? Que eu vou te mostrando que aqui sem suporte Aqui é um Fusca com o Ayrton Senna, te ganhando aqui na Norte Ei, parceiro, eu não sou César Cielo, mas cê sabe que cê não arruma nada Prado não é Rubinho Barrichello, que eu sou o próprio derruba a barricada Truta, eu não tô de brincadeira, com Prado cê vai virar uma peneira Nós é o próprio derruba a barricada, o Renan's é o que não passa de uma primeira Calma, calma, meu parceiro, eu dou meu sério e não me iludo Esse é que quebra a barrigada e eu que quebro o barrigudo Na verdade cê sabe que eu sou tipo a morte Toma cuidado, Peter, o seu pesadelo puxa seu pé Se matar, cê tá bem ligado que aqui é 100 e bote O café nota de HK, se passar barricada é tiro na pop Mas só que você não vai ofuscar Porque na verdade eu já cheguei no pique Não esqueça que eu sou a lua preta No caso você é o sol, então faça um eclipse Então cê pode até vir tomar cuidado Suixim, gatum, os ilusão virou madara Mas hoje eu vou te matar Eu não é madara e é da internet Pinto luz ao madara, cê me chama de cabuto Cê tá lutando muito, mas cê é minha marionete Olha meu parceiro, eu vou rimando, tá ligado, né amigo? Isso não é calunga, isso aqui é tonical Que o hip hop tá mostrando o branco e o preto nido Rimas em 3, 2, 1 A porta do castelo já te abriu, eu te tonical Que por isso que eu encontrei os cria que é de verdade Me oferece a arma e eu encontrei o Mark Porque a voz do microfone trouxe minha voracidade Isso com certeza, só que o bagulho cê tem que entender no combate É um branco e o preto nido Só que aonde tá falhando não tá sendo da minha parte Então cê tem que entender Só que na verdade é a história Eu mudo que nem a água do ontem, a água do hoje Não é a mesma água que passa no rio Não é a mesma água que passa no rio Só que cê tem que entender um bagulho doutor O Zulusão nunca é forjador Foda-se o martelo de tão, o machado é de Xangô A gente é louca, por isso que agora mano cê sabe que eu rio assim Até porque mano você tá trabalhando, só que você sabe que você ganha ruim Esse cara mano tá falando, só que você sabe que agora cê chega no fim Realmente usa minha modalidade, mas nem assim você vai ganhar de mim Dozeiro porora nem tudo corola Que não já decola, tá bem leigado, cê não acha por isso Que eu chego rimando, se passar a bola Tu chute o tijão, vai lá na caixa Por isso, cê não fazendo, cê tá bem ligado Aqui na mensagem, na hora seu speed flow Cinquenta por cento do chute ligo O Adin Só que agora né meu mano, essa que é a missão Piso no acelerador, vou embora e fecho a porta do buzão Os olhos vão morrer nesse naufrágio até porque meu mano rimando você é sádico Você pega e acelera o buzão Eu pego logo lá no fundo e canto uma canção motorista se eu fosse como tu Tirava mão no bolso rimando pra mão aMR o cú Só que eu to fazendo rima e to brincando com a caneta, você é reptiliano, nessa cê ta se enganando, tu rap é planeta terra, baza pro seu planeta, você ta ligado que eu peguei esse beat do quesito rap, o do rap aqui ta dando drop, essa diferença de quem rima na capela, quem rima no beatbox e pega o beat no drop. Uou! 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 Eu não nasci pra baixar a cabeça, e muito menos pra me redimir, cê ta ligado que eu faço minha rima, e eu nasci pra isso aqui. Se voce não entende parceiro, cê chega animando, respeita e sem delegrir. Ahn, paro, ri, eu to te respeitando, então se acalme, você falou que não nasceu pra serra de mim, nem que tu fosse tialme, aí, então pega a parada. Uou! 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 Sou o capitão américa, ahn, é por isso que voce não é bacana, um pregozinho que nasceu na cidade, nunca vai saber o que é a joelha da lama. Uou! 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 Uh! Uh! Hey! Todo está aqui, o voce já toma um baque, e ref refuge dentro que voce é nu a perverso, Capitão notou estranho, toda a bondade que eu faço, eu entro no universo. É verdade, a sua rima até foi metálica Capitão América entrou na máquina do tempo O metrô seu corpo de muita ata cefólica Ele realmente é da praça e a noite Fala muito pouco faz, eu falo em um gogó Sabe por que você não é a pose de quebrada Porque fazendo agora o skin já te espanca Vão no meu parceiro se você fazer a pose de que peta Meu Deus, esse joelho nem levanta Impedimento e agora eu vou pra ele dizer Mas eu não duvido da sua capacidade Acabei de fazer, acabei de subir Faz o meu físico, o meu filho E a minha modalidade que é CMC E aí E aí E aí